Chama, chama meu povo, bora pra mais um vídeo, a Marita chegando lá, foi lá buscar a Milena e o Ismael que nós vamos fazer hoje, gente, uma plantação de pimenta biquinho e eu vou mostrar do início até o final pra vocês como vai ser Ô neném! Chegou neném! Chegou Ismael! Olha lá, ó, o Marito chegou aí a Milena chegou aqui também pra vigiar o Ismael, pra nós fazer as plantações e aqui tá as mudinhas, gente eu vou mostrar pra vocês desde o início da plantação depois eu vou mostrar pra vocês quando for colher também então vocês vão acompanhar tudinho comigo hoje, hoje é que dia mesmo? o dia, quanto do mês? Hoje é... hoje é 23 23 de junho então, gente, nós vamos plantar hoje e quando for colher eu vou mostrar tudinho pra vocês também né, Ismael? você vai plantar pimenta também? é, meu filho? é isso aí, meu povo bora acompanhar tudinho conosco aí, ó, meu marido já começou a colocar aqui, ó, as bichinhas aqui, ó mostrar aqui pra vocês como ele já tinha cavado, gente aí agora é só cavar pra plantar é as mesmas, com a mão, ó olha como tão lindas as mudas olha aí, ó, e a lavoura é grande, vai até lá fora gente, olha essa visão daqui de cima, que coisa mais linda olha só isso eita, Ismael tá brincando aqui, quanto isso, Ismael tá brincando com a Miena ah, tá todo doido tá todo doido aí, galerinha, bora começar a plantação aqui, ó primeiro, mostra aqui perto primeiro vocês vão cavar o buraco, tá? tem que cavar o buraco que seja um pouco fundo aí vocês colocam aqui, ó não precisa vocês fazer força, gente pra colocar no pé dela, tá? é só espalhar a terra solta assim mesmo não precisa apertar o pezinho aí agora pode chegar perto pra filmar aqui ó aí, ó, tá vendo? filma bem perto aqui, vê? extraís aqui, ó ó, cavou o buraco assim, ó a terra tem que ser solta se você apertar o pezinho dela demais, elas morrem aí, gente, eu vou pedir pra vocês acompanharem aí o canal, tá? vocês acompanhem tudo e depois eu vou mostrar pra vocês colhendo também, tá? ó, tá vendo? tem umas que já tá até dando, pimentinha ó mesmo processo olha a terra como tá molhada por dentro ó filé depois é só ligar o chuvisquinho e pronto ó vendo? quer ser corrido ó 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 E é isso, meu povo Acabamos, agora aqui tá só o chuvisco Gente, não reparem porque A minha avó está rouca, tá? Tô gripada Tá vendo o chuvisquinho direto no pé dela Aqui, ó E é isso, meu povo Se vocês quiserem estar acompanhando Vou postar de hoje E quando for o dia da colheita Vou trazer tudo aqui pra vocês Se vocês gostaram do vídeo Já curte, comenta, compartilha pra mais pessoas Me segue aí pra ficar por dentro de tudo Gente, vou mostrar do início até o final Tchau, obrigada